A Escolinha é uma escola mesmo de vida, né? E essa categoria 2000 que está atrás, ela teve seis títulos no decorrer desses dois anos dessa gestão Paulo Odoni. Nós conseguimos vencer dois ou três campeonatos internacionais, campeonato gaúcho. Estamos na final agora e esses meninos já são atletas, eles têm o cuidado que se tem com qualquer atleta profissional. O Grêmio dá uma assessoria muito grande, muito completa para eles em todos os sentidos. Nós trabalhamos com todos os padrões técnicos necessários e mais modernos em todos os sentidos. A gente controla desde a alimentação, ao cuidado pessoal, psicológico, físico. O Grêmio cria desde já pessoas preparadas para o futuro como atletas. Aqui nas minhas costas está a categoria 2000 que hoje já está na base, já saiu da Escolinha, já está na base. Ela é composta por 90% de meninos que saíram da Escolinha. Muito pouca gente de fora veio nesse tempo. E as outras duas categorias que estão aí, a 2001 e 2002, já estão, também já são vencedoras. E a 2003, meninos de nove anos, que nós criamos agora, já ganhou o primeiro campeonato em Novo Hamburgo. Porque é um trabalho em que a gente não cobra deles só resultado. A gente cobra eles como cidadãos e encaminha eles. O resultado, as vitórias, elas vêm natural. É uma decorrência natural da consideração que se tem com eles como atletas. Isso aqui é uma alegria, porque a meninada não é chavão, mas é realmente o futuro do Grêmio. Tanto pelo orgulho que eles têm de vestir a camiseta, mas desde cedo disputar, valorizar o empenho, ganhar títulos como eles ganharam, empilharam os títulos. Eu tenho só que cumprimentar o trabalho da Escolinha. E poder dizer o nosso amigo, o diretor da Escolinha, o Fábio Andretta, e os professores estão aí, essa rapaziada toda, que dá gosto isso. Vale a pena a gente participar desse trabalho coletivo deles, porque a gente acompanha a evolução dos meninos. Quando eles tiram aqui fotografia e dizem, este aqui é um Renato, esse é bom, enfim. Isso é toda a expectativa que a gente tem do Grêmio no futuro. Legenda Adriana Zanotto